Mesa pra uma pessoa, porque infelizmente eu estou solteiro. Perfeitamente, senhor. Eu só preciso informá-lo que aqui o couver artístico é gratuito. Ou seja, o senhor vai poder ouvir as nossas músicas totalmente de graça. O que a gente cobra é um não couver se o senhor quiser. Não, mas peraí, como assim um não couver? Exatamente, senhor. O couver artístico, como é determinado, ele passa a ser obrigatório se o consumidor é informado antes que entre no estabelecimento. Ou o garçom informa, ou tem placas no local, ou está muito claro no cardápio. Então, se informou, pode ser cobrado couver artístico. E nós não cobramos, ele é totalmente gratuito. O senhor não paga nada pra ouvir nossas músicas. O que nós cobramos aqui é uma taxa opcional de não couver. O senhor paga se o senhor não quiser ouvir as fenomenais músicas do nosso músico. Ele vai tocar os sucessos do Los Hermanos, da Legião Urbana e de toda a MPB brasileira. Não, não, não. Pode cobrar essa taxa de não couver e eu vou pagar ela antes ainda. Não, não.